Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Gente, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, isso é 1930 de hoje. Sexta-feira, o Jornal André Amorim, 6 de abril de 2012, vamos às notícias. Vamos lá. Policiais subsuspeitas já ficaram detidos por 10 dias. PMs iam para Rocinha na folga para dar fuga à traficante. Na sessão ataque, viajamos o Flamengo via piada e galera quer tufão no tiro. Sequestrar um coelhinho, você vai saber a respeito do coelhinho que foi sequestrado em Volta Redonda. Essas outras notícias que a partir do dia você vai saber junto com algumas notícias do site do Fuxico e com algumas notícias do site do Fuxico. Hoje tem selo da promoção óculos do dia do seu Jornal Dia e hoje é o selo número 10 da promoção. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber o ano mais. O Jornal André Amorim já está lá pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Esse é Teco Padaraz, o brasileiro vim campeão mundial de surf. Olá, Teco Padaraz. Se ligue na promoção Óculos do Dia. São diversos modelos irados. Junte apenas 20 selos mais R$ 29,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Jornal do dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando Joãozinho atende, as luzes se acendem e todos gritam, surpresa, as notícias, por favor. Tchau, tchau. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. enfim, sabe, acaba sendo uma coisa até natural, sabe, masturbação, aliás, adoro, mas melhor que masturbação, é um sexo bem gostoso, é o mesmo, um sexo bem gostoso, agora, se você não conhece a pessoa, use camisinha, use camisinha, pelo menos para evitar doenças venéias, sabe, é isso aí, Outra notícia aqui, Monsenhor Pedro Rubiano, encobridor pedófilo e arrogante, Colômbia, cardeal Pedro Rubiano Sainz, acoberta crimes pedófilos, continuando com os historiais baseados em testemunhos de José Antônio Tareira, agora, vou ler sobre como o Monsenhor Pedro Rubiano Sainz, não é apenas um cardeal católico arrogante, e sim encobridor de outros padres pedófilos, José Antônio Tareira, uma vítima do padre pederasta Efraín Rosorincón, disse, Até quando o Monsenhor Pedro Rubiano Sainz esconderá os sacerdotes pedófilos, como Efraín Rosorincón, Hermann P. Nidia e Roberto Ospina León Gomes, que se aglomeram na igreja católica? Por que é mais fácil questionar a vítima a reconhecer uma realidade séria? Por que ainda acreditam que estamos na era da inquisição e ficam bravos quando são questionados com os fundamentos? Tareira continua, a audácia do cardeal Rubiano Sainz é tão grande que chegou a defender o padre pederasta Rosorincón quando confessou sua pedofilia em um vídeo. Como você pode defendê-lo se o que faz não é aberrante, já que além de sua pedofilia e estupro cometeu incesto? A radiografia da igreja católica indica que ele tem câncer pedofílico, e é terminal. É, é uma coisa, viu? Só rindo mesmo pra não chorar, viu? Que é triste, viu? E agora, as notícias do site Ovo Chico. Tor, filho de Luma de Oliveira e Ike Batista, se defende no Twitter. O rapaz conta como foi o acidente no qual ele atropelou e matou um homem. Tor Batista, o filho mais velho de Ike Batista e Luma de Oliveira, criou uma conta no Twitter na noite de segunda-feira, dia 19, para esclarecer e dar a sua versão do acidente de trânsito que se envolveu no último sábado, dia 17 de fevereiro, em Duque de Castilho, no Rio de Janeiro, que acabou na morte de um ciclista. Na rede social, Tor alegou que estava na velocidade permitida e que no local do acidente há pouca iluminação. Confia na íntegra declaração de Tor Batista. Ele escreveu em trechos, já que cada mensagem no Twitter permite poucos caracteres. Boa noite, tuiteiros. Acabo de criar este perfil, pois a família da vítima vereceu esclarecimentos autênticos e votos de apoio. Desci a BR-040 após um almoço com amigos, coisa que faço uma vez por mês, no restaurante Clube do Filé, em Itaipada. Durante todo o trajeto, a velocidade do veículo SLR McLaren permaneceu dentro dos limites da lei. Realizei ultrapassagens. A estrada perto do local do acidente não tem iluminação, por isso utilizava falo alto. Falo de milho e falo de nebina. Trafiquei por ali cerca de seis vezes dentro de um ano. Estava consciente que, frequentemente, ciclistas atravessam a faixa dupla da autoestrada. Vinha na faixa esquerda com muito cuidado, sem ao menos dialogar com o meu carona. Repentinamente, um ciclista atravessou do acostamento do lado direito até o meio da faixa esquerda, onde trafegam veículos. Minha imediata reação foi aplicar força total nos treinos do carro, segurando o volante reto. Mas, infelizmente, foi impossível evitar a colisão. Me recordo que o Wanderson empurrava a bicicleta com o pé esquerdo no chão, sentado por aí no banco da bicicleta. A frenagem trouxe o carro de 100 km por hora até 90 km por hora, até o momento da colisão apenas, infelizmente. Eu conduzo o carro com transmissão automática, com um pé no acelerador e outro no freio, o que possibilita uma reação muito mais rápida. Após a colisão, a pressão do pedal do freio continuava, trazendo o veículo até 20 km por hora. Meu dever era levar o veículo até o acostamento. O forte impacto quebrou para a brisa, provocando o corte no meu corpo e impossibilitando a minha visão. Abri, então, a porta do motorista. Botei a cabeça para fora do carro e conduzi o veículo até um local seguro, evitando outra colisão. Estacionei o carro longe da colisão. Dia que, 200 metros de distância, liguei o piscalerto e, com o auxílio de outros, consegui sair. Estava com dores no corpo, com muito sangue no corpo, tremendo de nervosismo, traumatizado. Nunca tinha sofrido um acidente. Por estes motivos, eu estava fisicamente, psicologicamente e emocionalmente incapacitado de prestar socorro ao Anderson. Outros motoristas me eram me auxiliar. Pedi para que os mesmos chamassem a ambulância urgentemente e prestassem socorro, já que eu tive de ser levado urgentemente ao posto médico do pedágio a 3 km de distância da colisão, pois sangrava muito e estava atordoado. Ainda no carro, a caminho do posto médico, liguei para uma das pessoas, que se responsabilizou por prestar socorro ao Anderson, pois queriam muito saber o estado da vítima. Fui informado de que a ambulância já estava no local da colisão e havia constado, infelizmente. Fui informado que o Marecio Pedro e o Santos havia falecido. Fiquei sem reação no momento. Chegando ao posto médico da Concer, ao lado do pedágio, os enfermeiros me levaram para dentro de uma ambulância, cuidando primeiro do carona, que suspeitava ter fraturado a mão. Na primeira vez, ele constatou que eu precisava ir até o hospital urgentemente. Pediu ao menos que o enfermeiro jogasse de sono no meu braço direito, todo cortado, antes de partir. No meu caminho para o hospital, liguei antes para o meu médico, o Dr. Fábio de Oliveira Jucá. Ele recomendou que eu fosse atendido em minha casa, que ia ao meu encontro. Fui levado, então, para a minha casa com o médico sujeiro. Chegando em casa, contra a ordem do médico, cheio de sangue, cortado e traumatizado, resolvi voltar ao local de colisão para apoiar a família e amigos de Vanderson. No caminho de volta, fui informado de que houve muito deslaceramento no corpo. Chegando no mesmo pedágio de antes, notei uma movimentação no posto da Polícia Rodoviária Federal. Pedi para ser deixado ali. Ao sair do carro, conversei com alguns agentes da PRF. Um deles me recorda o nome. Agente Penin. Segue, opositivo. Perguntei se a vítima tinha recebido assistência médica. Os agentes me informaram que ele estava sendo retirado naquele momento. Pedi imediatamente para que eu fizesse o teste do bafônico. O resultado foi zero. Perguntei, então, quais seriam os procedimentos que eu deveria tomar. Se eu deveria voltar ao local de colisão ou se eu deveria prestar seu depoimento à PRF. Fui levado para dentro da cabine da PRF, onde descrevi todo o colírio. Num formulário da Polícia Rodoviária Federal e assinei com meus dados pessoais. Um agente da PRF sugeriu que eu fosse a uma outra delegacia. Mas o meu advogado que estava presente sugeriu que fosse melhor deixar para outro dia. Pois poderia haver muita imprensa na outra delegacia. E ia ser ainda pior para mim. Mais uma vez, a imprensa ia querer fazer injustiça comigo. Foi autorizado pela PRF a voltar para casa, para que dessem auxílio médico de emergência. Pois eu ainda estava sangrando, com um pedaço de vidro da cabeça aos pés. Me ocorreu na hora que eu faria questão de dar todo apoio à família de Vanessa. Ordenei que meu advogado entrasse em contato com a família da vítima, garantindo que eu ia prestar auxílio. Assim como pagar o interno. No dia seguinte, meu advogado me informou que havia sido feita a perícia do carro no local do acidente. E que o carro teria sido liberado pela PRF para que pudéssemos trazê-lo para casa, garantindo deixá-lo intacto. O veículo é feito de fibra de carbono, material muito resistente, a 80 km por hora. Ele seria deslaciado da mesma maneira. O ângulo prejudicou os airbags e não abriram como provado nas forças. Isso prova que o carro não estava acima de 100 km por hora, ou mais, onde o acionamento ocorreria. Boa noite a todos. Minha mãe e eu estamos rezando pelo bem da família do Wanderson. Que Deus os proteja. Adoraria dar um abraço na Vicentia. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. A Adele disse que seu novo disco não sai antes de 2014, mas anuncia a nova canção até o final do ano. A Adele revelou que irá lançar uma nova canção até o final de 2012, mas o lançamento do próximo álbum ainda está longe, segundo ela. A cantora diz que precisa de mais dois anos para escrever. A premiada artista britânica disse a rádio francesa NRJ. Haverá uma nova canção, que sairá até o final do ano, mas depois vai depender de quando escreveria outras canções. Isso não acontecerá antes de um dos bons dois anos. O apresentador comentou que os fãs iam ficar desapontados. E a Adele disse que sim, mas tem de escrever. Isso leva um tempo. A Adele disse ainda que não se sente pressionada para conseguir superar os recordes do álbum 21, seu segundo disco de estúdio. Nunca esperei sucesso no meu álbum. Que dia é o tanto que o 21 vendeu. Que dia é o tanto que o 21 vendeu. Não sinto pressão de fazer um disco tão grande quanto o último. Sei que é possível. Até o final de março, a Adele ganhou 18 milhões de cópias de 21 no mundo inteiro. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho fica por aqui. Se pergunte para vocês e até mais. Até amanhã. Fui. O Jornal André Mourinho fica por aqui.